João? Que nome é esse? João? Esse nome não existe. Eu tô brincando, é claro que ele existe, mas na origem nunca foi João. Eu quero dizer o seguinte, se você fosse pra Israel, que é onde esse nome se originou há milênios atrás e chamasse alguém que hoje em dia se chamaria de João, de João, essa pessoa não lhe daria ouvidos e no máximo ficaria te olhando com cara de espanto. Isso porque na origem o nome é Yohanan, até porque, meus amigos queridos, a letra J simplesmente não existe no hebraico, guarde isso para toda a sua vida. E o que significa Yohanan, Rabino Ventura? Yohanan é um nome lindo, é uma junção de duas sílabas, Yohanan. O que é Yoh? Yoh é uma sílaba formada por duas letras importantíssimas, a letra Yud e a letra Vav, que são duas das quatro letras do nome sagrado de Deus, do sagrado tetragrama. E Yohanan, que é a segunda sílaba, significa agraciou. Então isso significa que o nome Yohanan, que é o nome original e verdadeiro de todos os Joãos do mundo, significa que Deus agraciou ou Deus agracia. E se você, meu amigo João, meus amigos Joões e Joanas gostaram desse vídeo, deixe o seu coraçãozinho aí. E se você não tem a grande felicidade de se chamar João ou Joana, mande esse vídeo para algum amigo, para algum parente que se chama João ou Joana. Eu sou o Rabino Ventura e esse é o nosso canal da Sinagoga Sem Fronteiras. Se gostou, deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu comentário e compartilhe. Shalom!